Eu entendo que quando os comandantes das Forças Armadas autorizaram que membros da ativa do serviço militar assumissem funções civis, sabiam que eles teriam que estar submetidos a todos os controles que todos os civis se submetem ao assumirem funções públicas. Aqui não está em julgamento a instituição, mas evidentemente e lamentavelmente tem surgido muitas pessoas que sendo integrantes das Forças Armadas se fizeram também ocupantes de cargos civis e que nós não podemos dar um tratamento diferenciado, ao contrário tem que ser o mesmo tratamento. Quem cometeu qualquer mal feito tem que ser tratado por essa CPI da mesma forma. E nós não vamos nos submeter a qualquer tipo de intimidação. Venha de onde vier, parta de onde partir. São milhões de pessoas hoje no Brasil que esperam dessa CPI uma posição isenta, mas ao mesmo tempo uma posição muito firme em relação ao fato de termos 534.311 mortos pela inoperância, pela incompetência, pela omissão do governo do presidente Bolsonaro. E neste sentido, eu tenho certeza que o ministro da Defesa, Braga Neto, deve ter muito receio dos contatos, das tratativas, do que ele fez na condição de ministro da Casa Civil. E isso pode ser a base da tentativa de intimidar esta comissão, para que esta comissão não solicite, por exemplo, a comunicação interna dele com os demais ministros da Esplanada, para que a gente possa avaliar como ele se conduziu no combate à Covid-19.